O lançamento do novo edital do programa Reviver foi destaque durante reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. O certame foi apresentado pelo secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, e tem o objetivo de contratar vagas em comunidades terapêuticas que acolhem dependentes químicos. O programa Reviver foi uma proposta do deputado Ismael dos Santos, adotada pelo governo do Estado há quase oito anos, que beneficia comunidades terapêuticas com recursos públicos. O novo edital prevê o aumento do valor pago pelo acolhimento dos atuais R$ 1.000,00 por vaga para R$ 1.500,00 para adultos e R$ 2.000,00 para idosos, gestantes e adolescentes. Cada comunidade terapêutica poderá receber recursos para até 10 vagas. O edital está aberto até 30 de dezembro e a expectativa é de que até 70 comunidades façam a inscrição. Além do incremento de recursos, o secretário da Saúde destacou que o edital deste ano prioriza a capacitação. Uma das principais diferenças que trouxemos, principalmente ouvindo as associações das comunidades terapêuticas e principalmente a comissão da Assembleia Legislativa que trabalha sobre essa área, foi principalmente direcionada à qualificação das comunidades. Então nós estamos falando em licenciamentos necessários, a habilitação e qualificação da própria equipe de direção dessas comunidades. E mesmo assim, lembrando que essa estratégia junto à Secretaria de Saúde, ela traz então a possibilidade de nós qualificarmos ainda mais essas comunidades e ampliamos. Nós temos aí do edital anterior cerca de 50 comunidades inscritas e aguardamos então, de acordo com a Associação das Comunidades, um acesso de mais de 70 comunidades nesse edital. As comunidades terapêuticas que recebem recursos do programa Reviver são fiscalizadas pelo Ministério Público do Estado e também pelo CONEM, o Conselho Estadual de Entorpecentes, colegiado vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública, constituído por 22 representantes de órgãos públicos e entidades não governamentais. Porém, de acordo com o presidente do CONEM, Fernando Henrique da Silveira, falta estrutura física e pessoal para fazer a fiscalização. Nós precisamos de maior equipe, o corpo funcional, que hoje é feito só por uma funcionária, uma funcionária da Polícia Civil, e nós precisamos também o apoio de todos os secretários de Estado que têm representações no CONEM, para que, no horário das nossas reuniões, a gente tenha a liberação do trabalho e também o apoio para essas nossas ações. Nós também, no nosso CONEM, nós estamos tendo uma dificuldade nesse momento, que nós também perdemos a sala, a sala onde nós executamos o nosso trabalho, lá na Secretaria da Segurança Pública. Ao final da reunião, o presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e idealizador do programa Reviver, deputado Ismael dos Santos, destacou a importância do programa e também disse que a comissão vai elaborar um documento solicitando providências da Secretaria de Segurança Pública para a melhora da estrutura do CONEM. Essa comissão, inclusive, hoje, então, decide fazer um documento devidamente adequado para que a Secretaria de Segurança Pública possa dar as condições, desde o espaço físico de atendimento aos funcionários, enfim, para que esse pessoal possa estar, ir à rua e fazer a devida fiscalização das comunidades terapêuticas. Então, por tudo isso, foi uma reunião absolutamente produtiva, com a presença de todos os senhores deputados, e eu agradeço aqui, e temos certeza que, nesse ritmo, nessa toada, nós vamos conseguir dar mais qualidade ainda a política de atendimento ao dependente químico e também de prevenção às drogas no estado de Santa Catarina.